Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês para rezar neste dia dedicado à Santa Clara. Iremos rezar também por todas as irmãs, larissas que vivem nos mosteiros e todos que vivem a espiritualidade de São Francisco e Santa Clara. Tantas e tantas pessoas que se dedicam a essas pessoas mais necessitadas. Então vamos nos unir a eles nesta oração de hoje, pedindo a intercessão de Santa Clara. Que ela possa, junto de Deus, olhar por cada um de nós. Gostaria que você também pegasse a sua Bíblia para rezarmos juntos, meditar a Palavra e assim nos unir como irmãos. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 18, versículos 15 ao 20. O texto diz assim... Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje nos fala desta correção fraterna, mas uma correção fraterna ligada a este resgatar aqueles que se perdem. Na nossa caminhada de fé, e até mesmo numa caminhada familiar, nós percebemos que existem aqueles que, por um motivo ou outro, quando vêem, fogem, vão para uma vida um pouco desenfreada. Nós, enquanto irmãos, como família, nós precisamos resgatar esses que fogem, resgatar esses que se perderam no caminho, mas sem fazer alarde. E nós percebemos que, quando nós encaramos o problema de frente, quando nós conversamos diretamente com a pessoa, há aí como que um desmontamento de um muro, uma destruição de um muro, que foi criada por atitudes muito severas. Às vezes a gente começa a conversar com um, com o outro, e quando vem, envolve muita gente, e aquele que é o responsável pelo problema, às vezes acaba se fechando ainda mais, numa atitude de defesa. Então, se você tem alguma situação dentro da sua casa, em que está bem difícil, chama esta pessoa em particular, você com esta pessoa. Mas não aponte o dedo. Simplesmente diga, eu quero cuidar um pouco de você, se você permitir. Você sabe que eu te amo de verdade. E eu sei que a tua situação é uma situação delicada, então deixa eu te ajudar agora. E quem sabe em outra situação é você que vai ter que me ajudar. Mas agora quem está precisando de ajuda é você, e eu estou me colocando ao teu lado, para que a gente possa caminhar junto. E a palavra de Deus diz, se você conseguir entrar nesse acordo com o teu irmão, tu ganhaste o teu irmão. Aquele que estava perdido, agora volta a viver. Se por acaso você não conseguir sozinho, chame mais uma ou duas pessoas a sua confiança. Pessoas que também pensam na melhora, superar a dificuldade que o nosso irmão, nossa irmã está passando, para que a gente juntos possa erguer novamente essa pessoa. Se ainda assim essa pessoa não quiser, então vá até lá na sua igreja, converse com o padre, para ver o que nós podemos fazer. Jesus quer que a gente lute o máximo que a gente pode para salvar os nossos irmãos. Agora, se nem mesmo assim a pessoa quiser, bom, aí houve uma tentativa, duas, três tentativas. E a pessoa, a pessoa não quer se recuperar, a pessoa não quer saber de voltar a vida familiar, uma convivência social. Ela não quer, ela já fez essa opção. Pronto, então. Aí o texto é um pouco duro, até nas palavras, porque ele diz assim, se nem mesmo a igreja quiser ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E aí Jesus repete aquelas palavras que falou para Pedro. Vocês lembram, né? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então nós acabamos sendo esses mediadores entre o céu e a terra, quando nós estamos tratando de assuntos delicados, onde nós precisamos vincular novamente as pessoas à vida. Porque muitas vezes elas vivem nas trevas, e não estão enxergando mais nada. E aí nós precisamos ser a sã luz, esse ponto de apoio. Claro que são situações delicadas, difíceis, mas que precisam ser enfrentadas. Precisam ser enfrentadas. Por isso eu quero também me colocar com vocês em oração. Sei que muitas pessoas me escrevem, mandam mensagem dizendo, olha, existe tal coisa relacionada ao meu filho, à minha filha, ao meu trabalho, à minha vida conjugal. E aí são situações assim um pouco pesadas, e a gente sabe que é uma situação pesada. Mas que precisam ser enfrentadas. Precisamos mostrar o caminho para o encontro da luz. E aí Jesus salienta algo novamente. Ele diz de novo, eu digo para vocês, Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, preste atenção, qualquer coisa que quiserem pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, meus irmãos, nós somos um número bem expressivo de pessoas que se unem em oração. Se você for ver, chegamos perto de três mil visualizações desse vídeo todos os dias. Então, são pelo menos três mil pessoas rezando pela sua intenção. E Jesus diz, onde duas ou três pessoas estiverem aí, eu estou no meio deles. Então, nós nos reunimos aqui em nome de Jesus, para colocar a sua intenção, a sua prece, a sua dor. E você que está um pouco perdido na sua caminhada de fé, simplesmente acesse aqui os comentários e diga, por favor, rezem por mim. E nós vamos rezar com muito amor, com muito carinho. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias, hoje pedindo a intercessão de Santa Clara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia e até o próximo programa.